O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e o colocou num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a missa pelo descanso eterno do Papa Bento XVI, que, neste exato, se já não foi sepultado, o seu sepultamento está acontecendo agora. Então, está sendo sepultado o nosso querido Papa e nós queremos por ele rezar. Rezar pelo seu descanso eterno e fazer, então, dessa uma ocasião para uma reflexão sobre a morte. Santo Afonso de Ligório, naquele livro As Glórias de Maria, ele diz que três motivos tornam amarga a morte. Três motivos fazem com que nós temamos a morte. O primeiro, por ele citado, é o apego às coisas da terra. Então, a pessoa não quer deixar a terra, este mundo, porque, de alguma maneira, está a ele apegado às coisas ou pessoas aqui na terra. O segundo motivo é o remorso pelos pecados. Você reconhece os seus pecados e isso faz com que você tema o juízo. O terceiro é a incerteza da salvação. Se você, então, duvida de que você encontrará misericórdia em Deus, ou de que os seus pecados, ou que você não se arrependeu dos seus pecados, ou que você está morrendo em pecado grave, em pecado mortal, então, isso faz com que você tema o juízo, você esteja incerto da sua salvação. Pois bem, essas realidades, elas estão presentes em muitas pessoas, em maior ou menor grau. Não é que todos que morrem têm esses sentimentos, mas, em muitas pessoas, em maior ou menor grau, isso está presente. Pois bem, quando o Papa Bento XVI tinha 88 anos, ele morreu agora com 95. Então, quando ele tinha 88 anos, ele concedeu uma entrevista a Peter Sivald, e que lhe fez essa pergunta, se ele temia a morte, que, afinal de contas, ele tinha 88 anos, então, não é que a morte estava tão distante. E é interessante, meus santos, a resposta humilde deste velho Papa. Ele responde, a pergunta é, um Papa emérito, também tem medo da morte? Ou, ao menos, medo de morrer? Perguntou. E ele diz, em certo sentido, sim. Isto é, veja aqui, a simplicidade dele, em responder, em não mascarar os seus sentimentos. E não querer, movido pela vaidade, dar uma resposta de prontuário. Mas diz, em certo sentido, sim. Em primeiro lugar, o temor de ser um fardo para as pessoas por um longo período de invalidez. Eu ficaria muito triste com essa situação. Também, meu pai, sempre teve medo, mas disso, ele foi poupado. Então, em cima de uma cama, tendo que ser cuidado pelas pessoas, que uma coisa, meus santos, é termos a graça de passar alguns dias, ou algumas semanas, agonizando, percebendo que está morrendo. Isso é uma graça, porque isso nos dá a ocasião de nós nos prepararmos. Livre-nos, Deus, de uma morte súbita. Porque nem todos estamos preparados para subitamente morrer. Que ninguém impeça. Ah, eu queria morrer dormindo. Vou dormir e acordo morto. Não se pede isso. Pede-se a Deus a graça de uma morte santa. Tudo bem, se você estiver preparado, glória a Deus. Se não, é bom saber que está morrendo para melhor se preparar. Então, uma coisa é você agonizar por alguns dias ou algumas semanas. Outra coisa é você passar anos em cima de uma cama, sofrendo do trabalho. Disso, ele tinha medo. Não lhe agradava a ideia. E acredito que não agrada a muitos de nós. O segundo motivo que o fazia responder, que de alguma maneira, sim, ele tinha medo de morrer. Ele diz, em segundo lugar, Apesar de toda a confiança que eu tenho na misericórdia de Deus, em que o amado Deus não pode me abandonar. Quanto mais perto se aproximar a hora de contemplar a sua face, mais forte percebemos quanto erramos. Isto é, quanto mais se aproxima a morte. Mas, nós vemos que fomos falhos, que tivemos limitações. E ele diz, por isso, existe a pressão da culpa. Embora a confiança fundamental na misericórdia de Deus, continue. Então, percebe aqui, meus santos, esta tensão. De um lado, o reconhecimento de que, de alguma maneira, a recordação da morte traz essas realidades. Por isso, meus santos, nós hoje iremos rezar pelo nosso Papa. Existe um costume, que começou a existir, um costume muito triste, de as pessoas, a pessoa morre, nós já imediatamente a colocamos no céu. Já está no céu, junto de Deus. Que essa seja a nossa esperança. Tudo bem. Mas, que isso faça com que nós não rezemos mais pela pessoa, seria um dano, seria um mal. Então, hoje, desde o dia do seu falecimento, hoje de uma maneira especial. E, sempre que tivermos ocasião, nós iremos rezar, verdadeiramente rezar, pelo nosso Pai. Porque um Papa é sempre um Pai na fé. Alguém que nos gerou para Deus. Alguém que nos fez crescer na fé. E, sem sombra de dúvidas, o Papa Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI, representa tudo isso de uma maneira grandiosa. Então, iremos rezar por ele. Aqueles que ainda não alcançaram a indulgência plenária, por ocasião da oração do Tedeum, no último dia do ano, que nós rezamos, ainda há tempo de, por ele, oferecer, pelo seu descanso eterno. E, desse modo, nos unirmos a todos os nossos irmãos, cristãos católicos, que rezam pelo descanso eterno, do nosso querido, queridíssimo, Papa Emérito Bento XVI. Pois bem, mas eu gostaria também, nós estamos no tempo do Natal, e eu gostaria também de fazer uma reflexão a respeito desta realidade do Natal, a partir de escritos do Papa Bento XVI. Escritos estes, por causa dos quais ele foi perseguido. Por quê? Porque ele tinha uma fé clara, e hoje em dia, virou crime ter uma fé clara. Hoje em dia, virou crime, inclusive, infelizmente, dentro da igreja, ter uma fé sem dúvidas. Isto é de você não duvidar, minimamente, a respeito daquilo que nos ensina a nossa fé. Que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o nosso único Salvador. Que Ele deixou uma igreja neste mundo, fundando-a sobre Pedro. Quando disse, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A certeza a respeito dos sacramentos, sinais sensíveis, salvíficos, deixados, instituídos por Cristo e deixados na sua igreja. A certeza a respeito do juízo final, que o Senhor nos julgará. Que existe a possibilidade real, livre-nos Deus, da condenação ao inferno. A respeito disso, no livro Escatologia, o Papa Bento XVI, fez até uma crítica para o homem moderno. Dizendo que o homem moderno, nos achamos, que os homens modernos, nos achamos muito bons para merecer o inferno. Porque você vai encontrar não poucos católicos que acham que, não, eu acho que o inferno não existe. E o Papa Bento XVI vai e diz que isso é uma ilusão. Porque está claramente presente nos ensinamentos de Jesus Cristo, postos por escrito na Sagrada Escritura. E transmitidos oralmente, pela tradição, e ensinados pelo magistério da igreja. Então não há dúvida de que o inferno é uma realidade. E que para lá vão aqueles que recusam Deus, que morrem em estado de pecado mortal. Não há dúvidas que o Senhor nos preparou uma morada, que a casa do Pai tem muitas moradas. Que existe o céu, que existe um céu maravilhoso, preparado para nós. E tantos outros pontos que são doutrina católica, e que o Papa Bento XVI sempre isso ensinou. E que por causa disso, por causa da clareza com que ele ensinava, clareza, caridade e firmeza com que ele ensinava, ele era perseguido pelos de fora e pelos de dentro da igreja. Então, já que nós estamos no tempo do Natal, eu gostaria então de refletir a respeito do nascimento de Cristo. A partir daquele documento, daquela declaração do ano 2000, da congregação para a doutrina da fé. Quando o Papa Bento XVI era prefeito, era o cardeal prefeito da congregação para a doutrina da fé. Quando ele fala que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e tem um significado único e absoluto para todos os homens. Meus irmãos, quando nós dizemos, quando nós aceitamos a ideia de que placa de igreja não salva ninguém, que religião não salva ninguém, que o que importa é ter Deus no coração, Então, tanto faz ser espírita, ser budista, ser católico ou ser protestante, mas o que importa é ter Deus no coração, nós estamos nos esquecendo ou estamos negando esta realidade. Deus se fez homem, se é verdade aquilo que nós podemos contemplar no presépio ou aqui, se esta imagem representa uma verdade, isto é, que Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem, é verdade que a igreja católica, que os cristãos, temos algo que nenhuma outra religião tem. Se é verdade, e é verdade, que Deus se fez homem, para morrer na cruz e nos salvar, como é que eu posso dizer que tanto faz ser cristão ou ser budista, se Deus veio ao mundo para fundar, para nos salvar e fundou uma religião, como é que eu posso dizer que é indiferente, que tanto faz ser cristão como ser espírita, que ensina, por exemplo, a reencarnação, que anula, que torna inócuo, sem efeito, que torna inócua, sem efeito, a ressurreição de Cristo, a sua salvação para nós, o derramamento do seu sangue, então, o então prefeito da congregação para a doutrina da fé, cardeal Joseph Ratzinger, ele vai afirmar lá no número 15 da declaração Dominus Iesus, Neste sentido, pode e se deve dizer que Jesus Cristo tem para o gênero humano e para a sua história, um significado e um valor singulares, únicos, só a ele próprios, exclusivos, universais e absolutos. Eu sei que para uma pessoa de uma outra religião, isso pode parecer pedante, isso pode ser ofensivo, mas é a verdade mais caridosa que nós podemos dizer para tirar aquela pessoa do erro. É por isso, então, que nós cristãos nos esforçamos para converter o máximo, o maior número de pessoas para Jesus Cristo, para a sua igreja, para a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim, diz Jesus. Ele carrega o nome, no qual há toda a salvação. Só no Seu nome nós podemos encontrar a salvação para as nossas almas. Então, meus santos, é uma verdade cheia de caridade. Nós isso dizermos, mas muitas pessoas, repito, muitas pessoas até de dentro da igreja, não só pessoas de fora da igreja, que não seria de espantar, mas muitas pessoas de dentro da igreja, veem Cristo, a religião, apenas como um dado cultural. Então, não existiria uma cultura melhor do que outra. Aqui no Ocidente, as pessoas são culturalmente católicas, culturalmente cristãs. Aqui no Brasil, as pessoas, por cultura, são cristãs. Mas se você for para outros países, ali pode ser que culturalmente elas sejam muçulmanas, ou budistas, ou hinduístas, ou sejam de uma outra religião, e que se elas forem boas na prática das suas religiões, elas dizem estes, não eu, que se elas forem boas, elas, por causa disso, se salvariam, porque as suas religiões são caminho de salvação também. E isso, meus irmãos, um cristão, um católico, nunca pode dizer. Toda salvação acontece apenas e tão somente por meio de Jesus Cristo. É por Ele que nos vem a salvação, somente por Ele. Não há outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, diz a palavra de Deus. Ou isso é verdade, e esta afirmação que está na moda, mentira, ou esta afirmação que está na moda, que o que importa é você fazer coisas boas, independentemente da religião a que você pertença. Ou isso é verdade, e a palavra de Deus é mentira. Não há um meio termo, e isso o Papa Bento XVI dizia com muita clareza. Com muita clareza, caridade e firmeza. Coisa que muitos pastores, hoje em dia, não falam mais. Que o problema não é só quando você fala coisas erradas, mas também, se não até principalmente, quando você deixa de falar as coisas certas. pessoas que não falam mais, não tocam neste assunto, porque é um assunto delicado. E o valente, Papa Bento XVI, não tinha medo de tocar em pontos delicados, em tocar, em trazer à tona assuntos que o mundo moderno gostaria de deixar abafado. Então ele já, como cardeal, continua. O Senhor, Jesus, é o fim da história humana. Isto é, é a finalidade da história humana. Tudo foi feito por ele, e para ele. E sem ele, nada foi feito de tudo que existe. Ninguém tem esta prerrogativa. Eu não posso dizer que tudo foi feito por Buda e para Buda. Eu não posso dizer que tudo foi feito por Maomé e para Maomé. Porque são criaturas. Mas tudo foi feito por Cristo e para Cristo. E nada do que existe, e tudo que existe, foi feito para ele. Santo Irineu, ele diz, padre da igreja, ele diz de uma maneira tão bonita, que o Pai, olhando para o Filho que haveria de se encarnar, criou todas as coisas. Isto é, é claro que Jesus Cristo se encarnou na plenitude dos tempos, mas Deus, pensando em Jesus Cristo, na segunda, em Jesus, que se encarnaria, ele cria o homem. Então, ele é a finalidade de todas as coisas. Jesus. E isso, muda toda a realidade. Então, continua, o então cardeal. O Senhor Jesus é o fim da história humana, o ponto para o qual tendem todos os desejos da história e da civilização. O centro da humanidade, a alegria de todos os corações, a plenitude de todas as aspirações. Ele é aquele a quem o Pai ressuscitou dos mortos, exaltou e colocou a sua direita, constituindo o juiz dos vivos e dos mortos. Precisamos, precisamente, esta singularidade única de Cristo é que lhe confere um significado absoluto e universal, pelo qual, enquanto está na história, é o centro e o fim desta mesma história. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E é isso, meus santos, que nós vemos quando nós contemplamos o menino no presépio. Esta realidade pode parecer apenas uma imagem romântica, mas é uma realidade que muda todas as coisas. porque se Deus se fez homem, a religião católica tem algo de único para todas as religiões, para todos os homens. Todas as religiões precisam se converter ao verdadeiro Deus. Todos os homens precisam se converter ao verdadeiro Deus. e isso que eu estou dizendo, meus santos, é problemático em muitas faculdades católicas. Isto que deveria ser óbvio que todas as religiões deveriam deixar de seguir os seus caminhos errados e seguir Jesus Cristo na sua única igreja. Isso que eu estou dizendo é negado tacitamente por muitos professores dito doutos que parecem teólogos que parecem conhecedores da verdade mas pouco conhecedores da verdade cristã católica que se Deus se fez homem e ele é o nosso único salvador ele tem algo de absoluto e singular para todos nós para todos os homens que nós então meus santos já que nós estamos rezando pelo nosso querido papo emérito Bento XVI pelo seu repouso eterno pelo seu descanso eterno que nós também tenhamos a coragem de dar a ele essa alegria de viver esta fé que ele tão claramente ensinou de procurar com caridade e valentia ensinar essas coisas a todas as pessoas de não termos vergonha da nossa fé e de propagar a nossa fé de estudar a nossa fé para conhecê-la e com toda caridade transmitir esta mesma verdade para todas as pessoas que nós então hoje tenhamos esses dois objetivos que eu tenho certeza que alegrarão muito ao nosso querido papa falecido rezar rezar pela sua alma como um gesto de caridade filial e também colocar em prática os seus ensinamentos para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua única igreja a igreja católica louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado amém